Agora a gente vai conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, a professora Ângela Brito. Vamos falar sobre o início do ano letivo. Ontem, segunda-feira, as aulas foram retomadas, tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais. E a gente vai saber como está aqui em Três Lagoas. Secretária, bom dia. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda. É uma satisfação estar aqui, né, prestando contas à nossa sociedade três-lagoense. E dizer que ontem nós iniciamos aí o grande desafio, né, de retornar às aulas. Mas a gente monitorou o tempo todo, né, eu mesma fui em dez unidades ontem, ao vivo e a cores, né, para monitorar. E graças a Deus, Cristina, estava tudo bem, né, a questão dos protocolos sendo cumpridos, que é o mais importante. E nós tivemos poucas crianças ontem, né, então como nós programamos de trazer as crianças gradativamente, né, então ontem nós levamos mais os pequenos, né, e aí hoje já acrescenta um pouquinho mais até quinta-feira, né, quando a gente para para fazer uma avaliação da semana. E ontem as aulas foram iniciadas em todas as unidades ou teve alguma que não funcionou, secretária? Sim, não funcionaram quatro CIs que estão finalizando a reforma, né, e também a escola Filinto Miller. Também por conta de reforma a gente preferiu terminar tudo certinho, né, adesivar a questão de distanciamento, para depois a gente iniciar de forma adequada. E tem previsão para quando as aulas começam nessas unidades? Sim, na próxima semana. Está na próxima semana. Mas os alunos já começaram a estudar? Sim, de forma remota, né? De forma remota. Tá, a senhora falou das aulas presenciais, né, a gente sabe que é o ensino híbrido, tem aqueles alunos que podem estudar em casa e aqueles que foram para a escola. O número de crianças que foram para as escolas é baixo ainda? É, de forma híbrida, né, aqueles que foram ontem é porque os pais optaram de forma híbrida. No município, nós temos a pesquisa, né, que nós fizemos, porque os pais fizeram a opção. Nós temos 62% que virão de forma híbrida e 38% de forma remota, né? Então, está dentro destas condições, né? Isso na sala de aula, qual que é a média de alunos, secretária? Ontem tinha bem pouco, né? Então, a média está em, eu encontrei acho que 8, foi o máximo que eu encontrei em sala de aula, que no caso seriam 12, entendeu? Então, faltaram de forma híbrida ali naquela escola, 4 alunos, entendeu? Ainda tem pais, secretária, que estão com receio de mandar seus filhos para as escolas? Sim, tem. Ontem, ontem nós sentimos que um número grande de pais, né, já foram até a secretaria, né, para fazer matrícula, porque eles não estavam acreditando, né, nessa hipótese. E também nas escolas, né? A gente acredita que depois dessa semana, quando a semana que vem vem a turminha que estava remota, né, a gente vai adquirindo, né, essa confiança e acredito que gradativamente a gente vai aumentando esse número. E é esse o propósito, né, deste projeto. A escola, Ana Cristina, está muito segura. Eu penso que hoje o lugar mais seguro para essas crianças é lá, né? E além do mais, coisas que a gente observou pedagogicamente, né? As crianças precisam retornar, principalmente ali da fase de alfabetização, a pré-escola, né, que hoje a gente fala G5 e G6, elas não têm ainda a noção de tempo e espaço, né? Então, ontem eu conversando com uma criança, ela ainda achava que estava no segundo ano e questionava por que que mudaram o nome, a professora dela, entendeu? Então, assim, foi muito... eu fiquei, assim, emocionada com aquilo, né? Então, esse período é para trabalhar essas questões emocionais das crianças, né? Porque para elas é uma agressão. Então, elas vêm para a escola, eu senti as crianças um pouco apáticas, né? Todos nós, nesse momento, os professores, a direção da escola, nós estamos reaprendendo uma nova educação que nós nunca vivemos, né? E se a gente não desse esse passo inicial para retornar devagarzinho, né? Nós teremos aí um colapso educacional sem precedentes na história, né? Na verdade, é muito tempo, um ano sem voltar para a sala de aula. Daqui a pouco as crianças acostumam mais, né? Nem acostumam, nem querem ir mais, né? Exatamente, nem querem ir. Então, assim, o vínculo, né, que nós... Porque o ensino remoto foi mais para manter o vínculo da criança com a escola. Isso foi mantido. Mas o que a gente percebe ao conversar com as crianças? Que para eles, eles estavam fazendo tipo uma tarefinha, alguma coisa assim. Esse processo de que tem determinados conteúdos naquele ano, que você vence esse conteúdo, você vai para um outro ano, e isso não está claro na cabecinha deles, né? É porque em casa tem os pais que têm dificuldades para poder ensinar para os filhos, né? Não é fácil, né? E o que nós percebemos ontem, né? Que quem voltou mais para as escolas também foram aquelas crianças que mais necessitam. E isso foi muito importante para nós. Porque essas crianças que não têm as condições de ter um celular, de ter o apoio da família, né? Elas sofrem muito mais, né? Então, nós teremos aí uma exclusão em massa, né? Na verdade, você cria aquela rotina em casa para quem tem três, quatro filhos. Até outro dia eu conversava com a mãe e ela falava justamente sobre isso, né? Como é difícil ficar com os filhos em casa. Claro que o pai tem obrigação, mas a gente sabe que não é fácil. Os pais precisam trabalhar, como acompanhar no dia a dia. É complicado, né? Exatamente. Então, vai ser um momento, assim, que difícil para as crianças, para os professores, né? A gente via que o esforço dos professores ali para trabalhar com três crianças, com quatro crianças, né? E ver, assim, a fragilidade que elas estão, né? Os professores também estão fragilizados. Então, é um momento, assim, de aprender mesmo, né? De reaprender a fazer educação. E é possível, secretária, esse ensino híbrido? Dá para conciliar a escola, o ensino em casa, com o ensino na sala de aula? Para os professores, é fácil isso? Como que funciona? Porque, por exemplo, tem semana que a criança vai para a escola, tem semana que não vai, é isso? Isso. Porque o ensino híbrido ainda é melhor do que o remoto, né? Nessas condições de pandemia, é o menos pior, como a gente pode dizer, né? Por quê? Porque os professores, eles têm uma semana presencial para trabalhar com aquelas crianças e é como se fosse uma tarefinha que desse para eles, né? Para a semana onde eles estarão remoto. Quando eles retornarem, aí vai trabalhar o conteúdo, né? Com eles de novo, ou anuncia já nas atividades remotas, né? E aí trabalha esse conteúdo presencial, aquele que está presencial volta, remoto. Então, é uma forma menos prejudicial do que o totalmente remoto, entendeu? E para nós, aquelas crianças que não têm condições, já é um alento, né? Porque antes ela ficava totalmente remota, por mais que os professores apoiem, né? E tudo, nem a gente não tem acesso a todos, né? Por exemplo, nós levamos as atividades até as famílias, no caso do rural, aqui ao redor da cidade, mas não tem como ficar lá orientando o aluno, você entendeu? Então, se eles não têm os meios, eles acabam fazendo sozinhos, né? Então, nós tivemos crianças e adultos, adultos assim, os jovens, né? Os adolescentes, que os avós não davam conta deles. Eu não vou fazer e acabou, entende? Então, são questões assim que a gente sabe que o momento está difícil, mas a gente tinha que iniciar, mesmo devagar. E tem todas as medidas seguras? Quais são essas medidas? Como que funciona, secretária, quando a criança chega na escola? Quais são os procedimentos adotados? Ao chegar na escola, a recepção ali está com todos os uniformes, né? Conforme manda o protocolo, inclusive com aquele capote, né? Quando é uma educação infantil, por exemplo, quem está recebendo já recebe com aquele avental hospitalar, com aquela máscara acrílica, né? Mais a máscara descartável. Eles têm o tapetinho sanitizante, né? Onde eles já passam o pezinho ali naquele tapete. Tem o totem com álcool e gel. Então, isso para adentrar a escola, né? Dentro da escola tem toda a sinalização de espera. Eu espero o coleguinha. Coleguinha, senta aí. É que eu vou entrar e vou sentar, né? Cada um com a sua cadeirinha à distância. Esse que é o triste, né? Porque eles querem ficar próximo, conversar, abraçar, né? E não pode. Tem máscara também. Todos com máscara. Todos com máscara. No uniformezinho do este ano, né? Nós estamos entregando três máscaras. Agora, nos primeiros dias, foi entregue só uma, né? Até para a gente ver. Mas nós compramos três máscaras para cada criança. O uniforme, o kit também, que vai ser individual, né? E na sala de aula também tem o kitzinho. Eu fui no CI, que ela colocou todo em um kit para cada criança. A bandejinha com o nome deles. Então, eles vão lá, pegam, utilizam, fecham, né? Então, é só para ele. Tem alquigel na sala. Alquigel na sala, tudo. Também as garrafinhas individuais com os nomes, né? Para que eles, quando sentirem sede, eles vão lá com a tia que cuida, colocam água, retorno. Fica um professor, um funcionário na sala o tempo todo para evitar esse contato das crianças? Para os menores, né? Tem os estagiários que nos ajudam, né? E também as atendentes que estão ali já para auxiliar. Até ontem foi tudo bem. Hoje, saindo daqui, eu já vou dar um outro percorrer. Tem intervalo normal? Tem intervalo. Tem intervalo na hora do lanchinho, né? Do lanche, tudo certinho. É interessante, né, secretária, que os pais que tenham dúvida, alguma coisa, que vá até uma unidade para ver como está funcionando, né? Porque, às vezes, fica com aquele receio e com toda razão. Não é fácil você mandar um filho para a escola em meio a essa pandemia. Os pais ficam, mas, de repente, chegando lá, vê que é seguro. É o que a senhora falou. Às vezes, algumas crianças em casa ficam nos parquinhos, brincando. Às vezes, nas ruas. Às vezes, na escola, até está mais seguro que dependendo de determinado local, né? E a gente acredita também que as crianças agora serão instrumentos, né, de educar também os pais. Você sabe que as crianças têm essa força, né? Eu me lembro na época do cinto de segurança, né? Porque a gente entrava no carro e o filho já falava assim, põe o cinto, né? Então, é... E ontem eu conversei com uma menininha esperta. Ela devia ter uns quatro anos, né? Ela falou, vou falar para a minha mãe. Minha mãe não passa alquigênio. Olha, tá vendo? As crianças entreguem. Não sei, isso também tem toda essa segurança? Porque, principalmente, para a criança, é ainda maior. Secretária é confiável. Mandar as escolas para o Centro de Educação Infantil. Uma tristeza que dá é assim, as escolas hoje são dotadas de brinquedotecas, né? Do parquinho, de tudo, e eles não podem... Isso não pode, né? Não pode. Porque... Mas tem lá os brinquedinhos individuais, né? Deles. Tem várias fotos aí que eu tirei ontem, assim, né? Que é triste de você ver daquela forma. Mas é como a gente pode caminhar neste momento, né? É, que não está fácil para nenhum. Agora, secretária, por outro lado, tem os professores que gostariam que fossem imunizados primeiro, antes do retorno das aulas presenciais. Como que a Secretaria de Educação analisa isso? Enfim. Então, nós... Seria o ideal, né? Seria ideal. Mas, infelizmente, nós estamos num país que ainda não viabilizou a vacina, né? Nem para os idosos ainda, né? Nós estamos aí, agora mesmo, se anunciou, é campo grande, começando 79 anos. 70 e 79, né? Então, mas já tem uma luz no fim do túnel, que é a possibilidade dos prefeitos das maiores cidades adquirirem. E, desde o início, o nosso prefeito teve essa vontade, né? Em reunião, um dia ele colocou assim, mas o que a gente faz para adquirir essa vacina, né? E, infelizmente, não podia fazer nada, né? Então, abrindo essa brecha, eu creio que nós poderemos ter aí, né? Essa aquisição, se for demorar, né? Do governo do... Eu creio muito nisso, sabe? Porque seria uma forma dos trabalhadores em educação exercer em sua profissão com mais tranquilidade, com mais confiança, né? Porque a gente sabe que dá receio mesmo, né? De trabalhar. Para aqueles professores que têm comorbidades, como que ficou a situação desses profissionais? Eles atuarão remotamente, né? Então, como nós temos os alunos cujos pais optaram por estar remoto, eles estarão remotamente atendendo. Hoje tem quantos alunos matriculados na rede municipal, secretária? Nós temos... Está passando de 16 mil, né? Então, é uma coisa assim que, quando nós anunciamos a volta às aulas, nós não tínhamos nem 14 mil, né? Então, isso impulsionou bastante. De ontem para hoje, no dia de ontem mesmo, lotou aquela SEMEC. Eu falei assim, olha, o que aconteceu, né? De tantos pais já procurando a SEMEC para matricular seus filhos, né? Mas é, tinha muitos que tinham dúvida, né? Se realmente as aulas iriam começar ou não, retornar, né? E uma coisa, Cristina, que eu quero aproveitar esse momento, porque a gente espera que os pais não vão fazer a matrícula somente visando o kit alimentação. Ah, pois é. Até outra coisa, né, Antônio Luiz? A gente acabou de receber um recadinho aqui de uma ouvinte internauta nossa, perguntando justamente sobre isso, sobre o kit alimentação, né? Os pais querendo saber como que funciona, quando que vai distribuir, para quem vai estar remoto, se eles vão receber, secretário? Então, eles receberão, né? Mas o que a gente sente? Que tem alguns pais, né, não vou generalizar, que estão deixando os filhos 30 remotamente para receber o kit dos 30 dias, né? Porque a rede se organizou muito bem neste ano, né? Então, as crianças que estão lá presencialmente, elas estão se alimentando lá na escola. Ah, e não recebe o kit nesse caso? Não, só um pouquinho. Aí, porém, elas ficam 15 dias remotamente, tá certo? Então, nós adquirimos kits quinzenais e mensais, entendeu? Então, essas crianças que vão de forma híbrida, também a família receberá o kit alimentação para esses 15 dias que as crianças ficam em casa, tá? E aqueles que optaram por totalmente remoto, receberá o kit alimentação escolar para os 30 dias. O que a gente quer dizer para os pais? Que o acompanhamento desses filhos, retorno de APCA, deverá ser de forma a cumprir o calendário que a escola determina. Por quê? O kit alimentação escolar é da criança, é do estudante, não é da família, que fique bem claro. Então, ele só é entregue por quê? Porque a criança está estudando de forma remota. O que nos prova que essa criança está estudando são as devolutivas destas atividades pedagógicas, você entendeu, Ana? Sim. Então, não pode só, ah, porque eu deixei meu filho remotamente, mas eu não estou fazendo nada, o menino não dá resposta, os pais não dão resposta, os diretores fazem reuniões, as coordenadoras não comparecem, não é assim, né? Então, a busca ativa nossa vai ser frequente. Na hora que ele for buscar o kit, ele vai ter que entregar as atividades. Pois é, porque, na verdade, educação é responsabilidade dos pais, né? Até os 17 anos, o pai tem obrigação de cuidar da criança, do adolescente, manter os alunos estudando, e aí também não dá, né? Só ir lá interessada no kit de alimentação e não se preocupar com o ensino, o aprendizado da criança, que é o principal. Claro que tem família que passa dificuldade, às vezes o aluno tem aquela refeição da escola como a principal, e a gente entende que a secretaria também tem essa visão, mas é importante que os pais também façam a sua parte, né? E outra coisa também, por exemplo, até o dia 10 de março, o cadastro está aberto, né? Para a solicitação do kit. Após esse cadastro ficar pronto, vai ser feito todo compilado, né? Quem tem filho em uma determinada escola, em outra, né? Então, isso aí demora um pouquinho. Então, o kit virá ou lá no finalzinho de março ou no início de abril. Por exemplo, quem tem três crianças, ele vai receber três kits, porque é para a criança, conforme o senhor falou, né? Nós temos pais que têm nove filhos, são nove kits, entende? Porque é para a criança. Exatamente. Tá certo. Secretária, a gente quer agradecer pela sua presença, deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Então, nós agradecemos a população pela confiança que tem depositado em nós, no nosso prefeito. É, ele, sim, está muito feliz, né? De, de... Ontem ele deu uma percorrida por aí, viu que as crianças estão na escola. Ainda a escola está silenciosa, né? Porque foi o primeiro dia. Mas a gente quer agradecer e dizer assim, que a gente está seguindo com muita responsabilidade, né? Caso aumente essa pandemia, né? De tal modo que a gente tenha que suspender, nós teremos essa responsabilidade de suspender, deixar tudo remoto. Daí a gente volta de novo, né? Acredito que este ano será assim, né, Ana Cristina? Porque é um ano que a gente está pisando em areia movediça. Essa é a realidade, né? A gente tem que se adaptar e tomar todos os cuidados. Todos os cuidados. Esse é o novo normal, infelizmente, quando não sair vacina para todo mundo, é isso, né? E o kit escolar, já foi entregue também? Se está sendo entregue, é. Conforme as crianças vão, né, tem os uniformes e o kit escolar também. Isso só porque eles vão para as escolas, né? O kit ou não, eles saem da casa também. Não, mas aí nós vamos chamar também os outros, porque eles precisam desse kit para eles poderem estudar, né? Ah, entendi. Tá bom? Tá certo. Então, fica aí o recado, os pais que quiserem é só procurar a Secretaria de Educação ou a própria unidade escolar para conhecer como que está, né? Isso. E a gente aguarda a visita dos pais, aqueles que ainda não estão com coragem, né, de encaminhar seus filhos, que as escolas estão lá prontas para recebê-los. E aí